Pai, me perdoa pai? O nome do meu neto, devido às circunstâncias e ao meu perdão, será Jesuíno Pereira. Desculpe, senhor sogro, mas será Jesuíno Pereira da Silva. Dá licença? Dá licença? E eu quero ser o padrinho do Jesuíno. O maior de todos os reis, nascido no mais humilde lugar. Deus se fez carne e está entre nós para lembrarmos que devemos agradecer a vida, a saúde e a possibilidade de espalharmos o bem e a alegria a quem precisa. E como os pastores das Escrituras, voltamos hoje para casa, louvando o nascimento de Jesus. Canta e salmos de alegria. 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 Canta e salmos de alegria.